O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Novinha safadinha, pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Quero ver, quero ver tu escorregar no meu bambu Quero, quero ver, quero ver tu escorregar no meu bambu Já passei um pouquinho de óleo pra não machucar o seu bambu Quero ver, quero ver tu escorregar no meu bambu Quero, quero ver, quero ver tu escorregar no meu bambu Escorrega, 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 escorrega Em cima, em cima do meu bambu Escorrega, escorrega, escorrega Em cima, em cima, em cima do meu bambu Novinha safadinha, pode vir que essa daqui Eu fiz pra tu Quero ver, quero ver tu escorregar no meu bambu Quero, quero ver, quero ver tu escorregar no meu bambu Já passei um pouquinho de óleo pra não machucar o seu bambu Quero, quero ver, quero ver tu escorrega Quero, quero ver, quero ver tu escorregar no meu bambu Escorrega, 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 escorrega Escorrega, em cima, em cima do meu bambu Oh, 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 oh Obrigado.